Quadragésimo distrito policial humano Quadragésimo distrito policial humano Quadragésimo distrito policial humano Quadragésimo distrito policial humano E aí mano, e aí rapaz, e aí meu camarada Estou aqui na esquina da rua Orlando Calisto com a Avenida Oratório Aqui é a altura 1550 da Oratório onde você entra na Orlando Calisto E aqui como você viu, passa linhas de ônibus estadual e interestadual Nós reclamamos aqui que fizeram o asfalto novo na rua inteirinha Não mano, não fizeram não, só fizeram a partir da primeira esquina ali ó Ali começa o asfalto novo Pera aí, se fizeram toda a extensão, por que não fizeram todas? Aqui você vê ó, deformação logo na entrada Olha, olha o tamanho da deformação Fizemos o projeto rua a rua aqui e solicitamos a colocação do asfalto novo em toda a avenida E aproveitamos e mostramos os buracos Ao invés deles fazer toda a parte do asfalto novo Porque só falta 10% toda a via Eles apenas tamparam os buracos Mas a deformação continua Olha, olha a deformação no asfalto Deformação no asfalto Aqui tinha um buraco Tá parado Veja que ali também tinha outro buraco Mas olha só isso aqui mano Ui rapaz, que coisa feia hein Olha só Mas taparam o buraco Aqui também taparam o buraco Mas é que olha o mano Ah tá Ali também taparam o buraco Em compensação Ui rapaz Ali também taparam o buraco Olha mano Que asfalto da hora E ali na frente Olha só Aqui olha só Como é que está coisa boa aqui Que asfalto do rio Olha, olha a outra deformação Tá Também taparam o buraco aqui ó É Olha mano Olha que tristeza Ai E aí agora Lá na frente Olha a deformação Ai que delícia Olha a deformação no asfalto Ai Olha Olha Taparam o buraco Não se esqueça que aqui Passa ônibus E aí Taparam o buraco Mano Ai que maravilha Que que significa aqui no mano Ai que assaltinho bom É E tá aí Orlando Calixtro Aí E aqui passa ônibus E aqui passa ônibus E não colocaram aqui a parte do pedestre Tá aí Avenida Alberto Ramos Pois é O asfalto novo Começa a partir Desse ponto Ia Teve Eu E aí And E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pois é, como você está vendo, até aqui o asfalto é novo. A partir daqui, cheio de deformação, só tapar o buraco que nós solicitamos. Só que tem um detalhe, olha lá. Aqui tem um bloco de três apartamentos, de três prédios, um condomínio. Então, se nós colocarmos, que aqui são cada um pelo menos de 15 andares, se nós fazermos uma lição didática, que cada andar tenha quatro apartamentos, então nós teríamos 70 apartamentos por prédio, 210 nos três prédios, 210 famílias que pagam o IPTU, que pagam o imposto e que pagam o pato. Justamente, onde tem a maior arrecadação de IPTU, de dinheiro para a prefeitura, eles não colocaram aí o asfalto. Vamos denunciar isso? O Ministério Público, se aqui tem asfalto novo, por que aqui tem deformação no asfalto? Apenas 10% da extensão não foi feita. Isso tem nome. Sacanagem, pilantragem, safadeza. E aquele pessoal daquele prédio, pelo menos 210 famílias estão pagando o pato, segurando o pepino e o abacaxi. E a prefeitura lucrando em cima de três prédios, só com o IPTU. Ah! Na minha ótica, quem mora em apartamento não tem nada, porque mora num cubo de tijolo. Se o prédio cair... Desculpa, foi mal. Fato, retrato, registro. Vamos fazer a denúncia ao Ministério Público e solicitar que a subprefeitura e a prefeitura coloquem o asfalto novo aqui. Já acionamos a subprefeitura de Vila Prudente. Já acionamos a prefeitura. Tapa buraco, aonde colocou o asfalto novo, tá de brincadeira. Cada vídeo é uma solicitação. Cada solicitação é um encaminhamento. Cada encaminhamento é um ofício, disposto no blog Jardim Tietê News. Vai lá e verifique. Nós não brincamos. Nós mostramos, levamos encaminhamento e promovemos cidadania. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte... Se você não fizer a sua parte... O que o que o faz? Vai lá e verifique. É só ficar fiquendo. Continua a sua parte... T Bas HAM! É só ficar fiquendo. Obrigado por assistir.